Ah, Grêmio, o que fizeram com você? Cinco vezes campeão da Copa do Brasil, duas vezes do Brasileirão, três vezes da Libertadores. Hoje, o Grêmio vive em apuros. Nesse Brasileirão, o Grêmio se encontra na última posição, galera. Em sete jogos, dois pontinhos só. E, mano, tá sem treinador, tá perdido. Então, chegou a hora de reconstruir o imortal do Rio Grande do Sul. Vamos para as regras. Número 1, superar o rival em números de brasileiros conquistados. Número 2, colocar Matheus Henrique na lista de transferências. Se alguém comprar, ele comprou. Número 3, vencer Libertadores e Mundial. E número 4, em algum ponto desse reconstruíno, contratar Edson Cavani. Estou ao vivo aqui no Facebook Gaming. E, galera, mano, os gremistas falaram que isso daqui é prioridade. Bora ver se em algum ponto do modo carreira a gente consegue contratar ele. Só que, já lembrando, olha a idade dele avançada, lembra do FIFA. Se eu não conseguir contratar até a segunda temporada, mano, não vai valer a pena tentar investir nele. A verdade é que eu já deveria tentar contratar na primeira temporada. Mas, antes de pensar nisso, bora ver o elenco e ver, mano, por que eles estão na última posição. Mostrando rapidão o elenco todo aqui do imortal do Rio Grande do Sul, mano. O Grêmio. E uma coisa você já vê de cara, mano. Paulo Vítor tem uma visão geral de 70. E o Breno tem uma visão geral de 72. Então, sim, mano. Urgente, pra ontem, um goleiro. Também, como a gente colocou na regra vender Matheus Henrique, provavelmente o meia central. E, claro, mais um meia atacante pra, talvez, o Jean-Pierre fazer essa posição que era do Matheus Henrique. O craque do time, o cara Picones, é ele, Douglas Costa, com uma visão geral de 83. A zaga nem se fala, mano. Zaga, pô, tá de sacanagem, né? Bora ver se a gente consegue fazer essas contratações já na primeira temporada. Com 19 milhões, mano, um dos maiores do orçamento só perdendo pra o rival. Flamengo e Palmeiras. Pelo amor de Deus, né, mano? Se eu não ganhar nada já na primeira temporada, pelo amor de Deus. Tava a briga boa entre Oxua e Musleira. E Musleira ganhou. Bora contratar esse goleiro uruguaio, mano. Perto da casa dos 6 milhões, em vez da casa dos 8 milhões, eu tô feliz. Uma troca pelo Michel, que na vida real ele tá no Vasco, mano. O chat falou que sim, então bora aceitar essa troca, mano. Michel, vai pra lá e Musleira, vem pra cá. E ainda vamos manter os nossos 19 milhões para as transferências. Galera tá me falando pra eu colocar o Breno por empréstimo, né? E eu deixo o mito Paulo Vitor aqui no banco de reserva. Então é isso que eu vou fazer, mano. Mas agora é hora de colocar, listar o Matheus Henrique para as transferências e ver o que vai acontecer. A Atalanta não quis pagar 35 milhões, porém o Sol Hampton ofereceu 45 milhões pelo Matheus Henrique. Vende logo, acabou seu ciclo aqui no Grêmio. Vai, tchau. Vaza fora. Perto da casa dos 37, eu tô muito feliz. Vambora atrás dele. Por 40 milhões e 900. Sim, mano, já vamos bater uma regra aqui desse aí construído. Edson Cavani é do Tricolor Gaúcho. Eu tenho que fazer uma formação que ele e o Cavani sejam atacantes. Que time é esse, galera? Meu amigo do céu, mano. É time pra ganhar tudo já na primeira temporada, mano. O Geromel saindo ou não, galera? A nossa próxima contratação vai ser o zagueiro Bremer, de 23 anos, que estava no Torino. Por enquanto, a gente gastou quase 50 milhões em transferências de 3 jogadores. E lucramos 45 milhões, mano. Não tá mal. Essa é a nossa fase de grupos aqui na Sul-Americana. Com as nossas 3 contratações, mano. Bora ver se a gente passeou aqui na fase de grupos. Classificamos aqui na Bacia das Almas em segundo lugar. Não, peraí. Ih, mano. Não, não, burro. Meu Deus, que vergonha. Agora eu lembrei, mano. É só o primeiro de cada grupo na Sul-Americana que passa. Ah, mano. A gente tem 14 milhões, mano. Vendemos os jogadores reservas. E, cara, contratar aqui Eduardo Atuesta e simular até o final da temporada. Meu amigo. Mano, que vergonha que a gente não chegou na Sul-Americana. Julgando por isso daqui. Vitória sobre o Galo, Cuiabá. Derrota pro Ceará. Empate contra o Bargantino, mano. Aonde terminou o Grêmio? Bora descobrir. Flamengo foi o campeão brasileiro, galera. Galera, trouxemos Cavani e terminamos em quinto lugar, mano. Ó, um pontinho atrás do Fluminense e do nosso rival. Tá de sacanagem comigo. Beleza. Que é a Copa Sul-Americana. Foi do Palmeiras. Sul-Americana. Que a gente pipocou. Foi do San Lorenzo. 3x0 pra cima do Fluminense. Copa do Brasil. Alguém levou. A gente assistiu o rival nos eliminar na semifinal e ganhar a Copa do Brasil. Top. Parmeira foi vice-brasileirão, mas ganhou a Libertadores pra cima do Júnior Barranquilha. Flamengo colocou os dois artilheiros aí, mano. Caraca. Pedro e Bruno Henrique. Cavani foi o segundo. Um golzinho atrás do Bruno Henrique. Jean-Pierre foi o líder das assistências. Bora ver o relatório do nosso time. Perdeu 3 casinhas do nosso uruguaio, mas foi o nosso artilheiro aqui nessa temporada. Acho que ainda mais uma temporada ele vai dar pra fazer uns golzinhos aí, mano. Diego Souza. Perdeu 3 casinhas, maluco. Tem uma visão geral de 75, mas foi vice-artilheiro. 17 gols. Um golzinho atrás. Jean-Pierre que evoluiu pra 81, mano. Tá bom, mano. Tá bom pra caramba. Ferreirinha. Agora tem uma visão geral de 78. 15 gols, 6 assistências. Olha aí os outros jogadores. Mano. Decepção aqui na boa. Douglas Costa. Na visão geral não é decepção não, mano. Porém, olha só. 3 gols, 6 assistências. Ele não fez nada, mano. Ele não fez nada aqui em questão de assistência. O Kahneman evoluiu 3 casinhas com 30 anos. Top demais. Aí vir Jean-Pierre, vem Cavani, Musleira perdendo o Overman. Pô, tá de sacanagem. E Jeromel, que provavelmente não deve ser o nosso zagueiro titular na próxima temporada. Mano. O maluco não evolui, maluco. Bora pra segunda temporada. Com a grana que a gente salvou, galera, mais dinheiro da diretoria, teremos uma boa grana pra segunda temporada. 34 milhões. Com a grana que a gente tem e com o Jeromel perdendo o Over, tá na hora de contratar um cara pra ser titularíssimo na nossa zaga, galera. Com isso, o Bremer perde a vaga dele, mas quando o Jeromel tiver caindo o Over, o Bremer assume a posição do cara. Só que, de fato, agora, mano, a gente precisa de um zagueiraço com uma visão geral top, mano. O cara que a gente contratar pro ataque vai ter que ser titular. Porque, na boa, esses caras vão perder o Over eventualmente na segunda temporada. Bora tentar trazer aqui, mano, o Lucas Veríssimo de volta para o Brasil. Vai, caramba. Jorge Jesus da Deep Web. Chegando a primeira contratação com 27 anos, o Lucas Veríssimo. Agora é do Grêmio. Repatriando o Bremer, galera, pro ataque. Olha só, recebendo o Michary lá nos Estados Unidos, mano. Tá de sacanagem. Morando em Cincinnati, se fosse em Miami, Los Angeles, mano, até deixaria ele lá, mano. Bora trazer ele. Barcelona veio com tudo atrás do Kahneman. 46 milhões e uma visão geral de 83. Eu não queria vender, mano. Mas, cara, a Europa chama ele, o Barcelona chama ele, ele quer ir, mano. Obrigado por tudo. Já só vai ter o Jeromel aqui, mano, daquela zaga lendária. Preciso de mais um zagueiro pra ser titular. Bora trazer o Mina de volta pro Brasil. Agora pra jogar no Grêmio. No último ano de contrato, ele não quer renovar com o Everton. Ele quer jogar no Grêmio. É o sonho dele, eu sei. Olha o valor desse Renato Tapia, peruano. Que jogou a Copa América, né, mano, pela seleção. Entre 18 a 25 milhões, porém, ele tem uma multa exória de 21 milhões. Uma visão geral de 78. Mano, cairia com uma glove aqui no time do Grêmio. Real valorado, ele tá lavando dinheiro, mano, na boa. Olha o quanto que eles vão pagar pelo Alisson. 36 milhões, mano. Aceita, tá louco? Pegando o Dudu por pré-contrato. E ainda vai me sobrar 35 milhões, mano. Deve ser o time mais forte que eu montei já na segunda temporada. Jogando aqui dentro do Brasil. É hora de trazer, mano. O cara que foi o rei da América em 2017. No Corinthians não jogou nada. Mas no Grêmio, com o time voltado pra trabalhar pra ele, mano. Ele pode vingar novamente. Esqueci de um detalhe. Bem-vindo, Luan, novamente. Reforço para o Grêmio, mano. Vambora. Mudamos o nosso esquema para o famoso Fred Vasquez 3322, mano. Luan é titular. Jean-Pierre do outro lado. Tapia treinando pra CMC. Vai ficar aqui mais centralizado. Douglas Costas e Ferreira, mano. Aí, beleza, mano. Não tem mais o que falar do nosso ataque. Olha a nossa zaga. Se geralmente eu perder over. O Bremer. A gente espera que assuma essa posição. Ainda tem no banco de reserva meias como Lucas Silva e a Tuesta. Meu amigo, se esse não é o melhor time da América do Sul, mano. Eu sou o pior jogador de draft da história. Na boa, mano. Não teria o que falar. Sim, galera. Estamos na Libertadores. Esse é o nosso grupo Boca Juniors Nacional do Uruguai e Milionários da Colômbia. Com todo o respeito a todos os times aqui dessa Libertadores, galera. O time que a gente montou com o Grêmio, mano. Na simulada é pra passar o carro. Deu a lógica sem nenhuma derrota na fase de grupos, galera. 14 pontos. Minha amiga, oitavos contra o Argentino Júnior. Passar o carro, né? Mano, o Dudu tá com uma visão geral de 82, mano. É um pecado o Dudu, galera. Ele ser reserva desse time. O Bremer não tá evoluindo daquele jeito, mano. Dudu aqui, ó. Dudu e Cavani, que tá perdendo um over já também. Então vambora, galera. É isso aí, mano. Primeira partida das oitavas. Com o Dudu agora no ataque. Do lado de Cavani. Olha só. Aqui interessa sabotar o Grêmio. Fizemos três gols fora de casa, mas, mano. Que isso, minha zaga, mano. E, meu amigo, olha a proposta da Ju... Não, peraí. Vamos delegar. Vamos delegar. Possível despedir de Jean-Pierre em jogo da volta, mano, por uma vaga nas quartas. Pelo amor de Deus, né, galera? Vambora, Grêmio. Filha da mãe sofrido, mas Douglas Costa colocou o Grêmio nas quartas da Libertadores. Vamos, caraca. Galera, mano. Por 100 milhões, antes de jogar as quartas, Jean-Pierre vai para a Juve. Com essa grana que entrou, eu dei muito tempo pro Bremer evoluir. Não tá evoluindo do jeito que eu quero. E o Jérômeo tá perdendo o over. Bora contratar a Lissandro Martínez, que está no Frankfurt, galera. A grana que a gente tem, mano. É fácil trazer esse maluco. Visão geral de 79. Chamando o Breno de volta, mano. Tava no Watford. E ele tá com uma visão geral de 75, mano. É isso aí. Boa. Eventualmente, você pode tomar a vaga aqui do Musleira, galera. Quartas de finais. Vamos enfrentar o Fluminense. Olha os outros confrontos. Galo contra Nacional, Palmeiras atrás de Paranaense. Defesa e Justiça contra Flamengo. Vambora, mano. Pra primeira partida. Olha o time do Fluminense. Olha o time do Grêmio. Nosso elenco 100%. Galera, bora ver o que vai acontecer. Vambora. Vambora. 2x1, mano. Ganhamos no Rio de Janeiro. Bora pro jogo da volta. Luan e Cavani, mano. Eu amo vocês. Bora garantir uma vaga nas semifinais, galera. Vambora, meu querido Grêmio. Boa, mano. Estamos na semifinal da Libertadores. Na semifinal, vamos enfrentar o Palmeiras, mano. E o Galo contra o Flamengo. Meu amigo. Só pedreira, mano. Só time brasileiro. Com o Cavani com uma visão geral de 79, mano. Perdendo o houve pra caramba aqui na segunda temporada. Vamos enfrentar o Palmeiras, que tem praticamente o time que vocês conhecem aí na vida real. Mesmo assim, galera. O time do Grêmio, na minha opinião, é mil vezes melhor, galera. Simulando 3-2-1. Primeira partida da Libertadores. Segunda temporada. Boa. Ganhamos com quem? Gol dele, galera. Gol dele, mano. Meu Deus, gol deles. Cavani e Luan. Cavani e Luan pode estar colocando o Grêmio novamente em uma final de Libertadores. Mais uma vez, o Grêmio tem que provar que é o melhor time aqui entre os dois, mano. Vambora. Por uma vaga na final, galera. Meu amigo. Meu amigo. Olha isso, galera. 4-2 que é agregado destruidor, mano. A Tuesta, Dudu, Cavani e Ferreirinha colocaram o Grêmio em mais uma final de Libertadores. Vambora, mano. E a final é contra o Flamengo, mano. Os dois melhores times do Brasil vão se enfrentar na segunda temporada. Agora, vocês aí nos comentários do YouTube me corrijam se estiver errado, mano. Provavelmente, esse daqui é o reconstruído mais rápido que eu cheguei em uma final de um torneio continental. Olha o elenco do Flamengo. Olha o elenco do Grêmio. Liderados pelo Luan, mano. Mister Libertadores 2017. Bora conquistar a América mais uma vez. Mas olho vivo, que eles tem Lázaro ali na tarde. Começa a final de Libertadores. Vambora, mano. Conquistar aqui a quarta Libertadores do Grêmio. Toca mais uma. Dudu abriu o Dogas Costa. Gingou. De um lado pro outro. Espaço. Caiotinha. Guardou, mano. Cê tá louco. Maré, que cartinha insana. Com uma visão geral de 84, o Dogas Costa já abre o placar. Meu amigo do céu, mano. Recebeu na direita. Deu uma puxadinha. Incrível. Por que a câmera não filmou ele? Tá de sacanagem comigo. Já no início aqui o Grêmio já fez um, mano. Meu amigo do céu. Olha só. Pedro. Voleio pra trás. O Flamengo não quer atacar. Outra tá trabalhando muito bem a bola. Maia. De novo. Jogou pra Lázaro. Olha só, Lázaro. Tô falando pra ficar em cima do Lázaro, mano. Flamengo com a posse de bola. Os 30 minutos empata aí com o Lázaro. O cara é matador. Não perdoou. Tudo igual aqui. Mas tá de sacanagem o Musleira também, hein, mano. Olha o gol que ele toma. Tá aí o Rogério Senna, mano. Comemorando. Sacanagem, mano. Tudo igual aqui no primeiro tempo. Bora melhorar, mano. Uma chance que eles tiveram, eles guardaram. Meu amigo. Rogério Senna já tirou Everton Ribeiro, mano, no início do segundo tempo. Vambora. Cavando. Já deu um tapa pra Ferreirinha. Ferreirinha carregando. Vai, Dudu. Joga no Dudu, galera. Linda bola pra Dudu. Olha só, Dudu. Boa! Vambora, meu Grêmio. O Tricolor Gaúcho volta de novo, mano. Só foi o Rogério Senna tirar Everton Ribeiro, galera. O Grêmio cresceu, mano. Pra cima deles. Que bola do Ferreirinha pra Dudu, mano. Tava sem contrato. Ninguém contratando ele. A gente acreditou no futebol do cara. E ele evoluiu demais. Mais uma vez, Grêmio, aqui na liderança dessa final. Vambora. Ah, quer saber, mano. Eu não tenho vergonha. Vou me retrancar. Olha só, João Gomes. Tocou mais uma. Pra Thiago Fernandes. Lucas Veríssimo gigantesco. Mais uma ganhada. Ferreira. Colocou. Pra Cavani, galera. Olha só, Cavani. Uruguaio. Veterano. Usa o corpo, meu filho. Usa o corpo. Faz o gol do título, galera. Boa! Grêmio! Campeão da Libertadores de 2022! É ele, mano. Um dos objetivos nossos reconstruindo com o Grêmio. Fez o gol do título. Na segunda temporada, o Grêmio já conquista a Libertadores também com o investimento que a gente fez. Com isso, eu também vou querer, galera. O mundo. Vambora! Libertadores! O imortal tricolor ganha a América novamente. Parabéns, Grêmio! Vambora, Luan! Você nunca deveria ter saído do Grêmio. Eu, como corintiano, me dói falar isso, mas é verdade. Levanta ela! A quarta Libertadores do Grêmio. Só que não para por aí. A gente quer mais, mano. A gente quer mais. Não só uma Libertadores. Para o time que a gente montou, tem que ganhar todas aqui. E o Brasileirão também veio, galera. Três pontinhos na frente de quem, mano? Sim. O vice também da Libertadores, o Flamengo. Três pontinhos na frente dos caras. Aí depois em terceiro veio o Galo, Corinthians, Palmeiras, Internacional, Red Bull, Bragantino e o Sebacharo. Bora ver, galera. Rapidão. Cruzeiro, Botafogo, Fortaleza e Juventude. Recopa Sul-Americana foi do Palmeiras para cima do São Lourenço. Sul-Americana. O Santos ganhou do Independiente. A Copa do Brasil. Do Grêmio também ganhou um Brasileirão. Copa do Brasil. Libertadores. E também vamos querer o Mundial, galera. E com uma visão geral de 79, olha quem foi o artilheiro do Brasileirão, mano. Cavani. 22 gols, um golzinho na frente do Pedro. Ferreira ficou em quinto lugar ali com 16 gols, galera. E Luan, Mr. Libertadores, em décimo primeiro com 12 gols. Nas assistências foi Veiga que liderou ali do Corinthians. Alguém do Grêmio, mano? Dudu, com seis ali em sétimo lugar. Bora ver o relatório totalmente completo aqui do Grêmio, antes de jogar o Mundial. Cavani nessa temporada perdeu dois overs, mas foi o artilheiro aqui do Tricolor Gaúcho. 36 gols em 59 partidas, mano. Quatro assistências. Ferreira foi o vice-artilheiro, agora tem uma visão geral de 82. O cara evoluiu pra caramba, mano. Top demais. Só que o que mais me surpreendeu aqui foi o Dudu. Com 30 anos, aumentou quatro casinhas na temporada. 18 gols, 10 assistências. Não posso falar nada do Luan, não, mano. A gente contratou ele e o cara correspondeu. Jogou pra caramba. Goleador demais. Com meia, 15 gols, tá top. Douglas Costa evoluiu, porém não foi tão goleador. Que nem na primeira temporada, né? Não foi tão goleador e também não deu tanta assistência assim. Mano, apesar de ter evoluído o Brenner, ele perdeu a posição pro Cavani e pro Dudu. Porém, na próxima temporada, se ele não quiser sair, ele tem vaga no nosso time. Visto que Cavani vai perder over pra caramba. E é Douglas Costa que tem o maior over do Grêmio na segunda temporada, seguido de Dudu, Ferreira, Luan. A nossa zaga tem Martínez, com uma visão geral top. Mina também, que não evoluiu, né? E Lucas Veríssimo, que evoluiu muito bem, mano. Aí vem a Tuesa e os outros jogadores. Mano, esse cara aqui, não sei se ele vai ser titular na próxima temporada. Fica de olho vivo, mano. Se o Fernando Musleira, ele não vai despencar na terceira temporada. Jeromel não vai se aposentar nessa temporada, galera. Mas olha só a visão geral dele com 37 anos. 73. Só vou deixar aqui, mano, porque é minha missão deixar ele se aposentar aqui no Grêmio. Diego Souza também, mesma idade do Jeromel. Mas uma visão geral de 70, meu amigo. Passamos aqui na semifinal. E o Bayern também. E a final é contra o Bayern de Munique, galera. O que vai acontecer? Será que Douglas Costa vai fazer a lei do ex, mano? Vai ganhar do seu ex-clube? Final do Mundial de Clube, já na segunda temporada, mano. O que vai acontecer? Só falo uma coisa, mano. Bora, imortal! É de grande decisão. Eu sou o Gustavo Milano e tem ao meu lado o Caio Ribeiro nos comentários da grande final. É Grêmio e Bayern de Munique. Os dois times deram o seu melhor na competição. E agora chegam ao seu ápice. A taça tá aí. Alguns passos deles. Há apenas uma vitória de distância. Mas é uma vitória que vai requerer muito esforço. Ninguém quer morrer na praia. E a disputa pra erguer o caneco vai ser muito forte. Eu tô na expectativa. Começa a final do Mundial. Vambora. E é pra cima, mano. É o estilo do Grêmio. Vamos pra cima dos alemães. Olha só, Douglas Costa já perdeu a bola com o Coman. Tira, tira daí. Tirou, sobrou pra Coman. Meu amigo, por um milagre. O Bayern de Munique não abre o placar. A bola caiu no Coman, meteu um semivoleio e chutou pra fora. Volta, galera. Volta, galera. Como adiantou. Boa mina. Gigantesco. Sobrou pra eles. Lewandowski de novo. Kimmich carregando ela. Só da Bayern de Munique. Lewandowski. Boa tuesta. Contra-ataque. É nossa vez, galera. Bora dar resposta, mano. Olha só. Dudu. Pra cima. Lindo! Durebe pra cima do Busquets. Vamos, Dudu. Vamos, Dudu. Pra cima dele, galera. Que golaço! Que golaço! Vambora! Que gol incrível de Dudu. 1x0 pra cima do Bayern de Munique. E abusado comemora lá no meio da torcida alemã. Vamos, Grêmio. Tira o Busquets pra nada. Cara, cara, Busquets tentou puxar a camisa, mano. Olha só a cavadinha, mano. Que golaço. Que golaço de Dudu, mano. Olha o contra-ataque. Aqui não pode perder a bola. A gente joga com três zagueiros, velho. Dá espaço. Vai! Vai! Matei a jogada. Vacilo nosso, mano. Perdeu uma bola no ataque. O cara jogou nas costas do Mila Lewandowski. Ganhou na corrida e empatou, mano. Estamos jogando bem, mano. Putz, sei que eu vacilei ali na defesa. Mas bora, mano. Bora. Vê se a gente traz esse título pro Brasil e pro Rio Grande do Sul. Chega junto. Chega junto, Douglas Costa. Mais uma de primeira. Coloca essa bola no chão, galera. Toca de primeira, mano. O Bayern de Munique tá anulando o Grêmio agora. Lewandowski. Olha só, mano. O cara saiu tranquilinho. Boa. Mas a gente dá os botes, mas não fica com a bola, mano. Lewandowski. Chegou, chutou, guardou. Tá dando o bot, mas a bola não fica com o nosso time, cara. O cara fez dois gols e já tirou ele, mano. Pra colocar uma promessa. Bora, mano. Falta perigosa. Vambora, galera. Provavelmente aqui, mano. Um dos últimos lançamentos. Lançamento de Douglas Costa pra Dudu. Vambora. Faz o gol do empate. Vambora, caramba. Vambora, caramba. Vamo, Grêmio. Vamo, Imortal. Se for pra perder, leva pra prorrogação, caramba. O time mandou, acreditou até o final. Vamo. Que lançamento gigantesco de Douglas Costa. Dudu foi lá e aproveitou e guardou. Finalmente. Duas mudanças, galera. Brenner entrou no lugar do Cavani, mano. Tá com o amarelo também. Vambora. Léo Chu entrou no lugar do Ferreirinha, que tava cansado, mano. Os outros jogadores também estão cansados, mas eu confio que podem me ajudar aqui na prorrogação. Manda. É pra ele mesmo. Linda bola pra Léo Chu. Vambora. Guarda. Guarda. Olha a virada. Vambora, Grêmio. Vambora ser campeão, caramba. Vira, vira, virou aqui na prorrogação. Colocamos um cara velocista e esse sutil efeito. Gnabry. Vai colocando a velocidade. 98 minutos, galera. Vai, Veríssimo. Só cerca o homem. Só cerca o homem. Isso aí. Romagnoli. Gnabry. Alçonário. Tira Douglas Costa. Sobrou pra Vinícius Júnior. Mano. Douglas Costa. Pelo amor de Deus, cara. Tô lixo. Jogando. Gnabry. Adiantou. Olha só o Bayern. Chegou mais uma. Romagnoli. O zagueiro que ganha do meu lateral. Mais uma erguidinha. Travado pela nossa zaga. Tô lixo. Mais uma. Olha o perigo. Vem chegando. O Bayern de Munique. Pedalou. Tocou pra trás. Chutou. Obrigado, Musleira. Meu amigo do céu. O Mundial de 2022 será decidido nos pênaltis. Vamos começar com o nosso melhor batedor. O Douglas Costa. E olha só, mano. Comparando os primeiros cinco batedores. A gente tem as visões gerais de penalidade melhor que eles. Mas bora ver, mano. Ela teria pênaltis pra mim. Douglas Costa. Lei do ex. Guarda, meu filho. Partiu. Bateu. Gol. Guinabre. Vambora, Musleira. Partiu. Bateu. Volta. Volta. Lavadinha no meio, mano. Vamos lá, Dudu. Num ângulo, mano. Partiu. Bateu. Guardou. Ai, Miller. Thomas Miller. Jogou pra caramba essa final. Partiu. Bateu. Brenner. Olha só. Partiu. Bateu. Bateu mal, mano. Ainda bem que o Noir não pegou. Tô liso. Partiu. Bateu. Vamos, Luan. Guarda, pai. Guarda, Luan. Pulaço. Vou pular pro outro ângulo agora, mano. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Partiu. Bateu. Vambora, Musleira. Vamos. Se fizer agora. Léo Tchul. O mundial é do Grêmio. Partiu, Léo Tchul. Vambora. É o do título, galera. Grêmio campeão mundial. Grêmio campeão mundial. Na hora do vamos ver, galera Musleira brilhou Um goleiro que a maioria do chat queria que eu mudasse Mas não mudei, mano E agora é Grêmio Pega a sua maior joia Da história A taça do Mundial de Clubes, galera Só vamos E é você, Luan Você que vai ganhar essa taça, você é merecedor de tudo isso Não conquistou contra o Real Madrid Mas vai Vambora O reconstruindo com o Grêmio já poderia acabar aqui na segunda temporada Mas um dos objetivos era ganhar mais um brasileiro para superar o Internacional E será, galera, que isso aconteceu? Sim, galera, o Grêmio conquistou mais uma vez o Brasileirão Com somente três derrotas Palmeiras em segunda, Atlético Paranense em terceiro E o nosso rival em quarto lugar Os rebaixados, Vitória, Cuiabá, Chapecoense e América Mineira Na terceira temporada a Recopa veio? Não veio, mano Perdemos para o Santos Sul-Americana foi do Defesa e Justiça para cima do Fluminense Supercopa do Brasil O Flamengo nos deu o troco Ganhou do Grêmio E a Copa do Brasil então, galera? Aí sim, ganhamos E na final enfrentamos o Bahia Na semifinal goleamos o Palmeiras E esses foram os jogadores que a gente contratou na terceira temporada Gabriel que era do Benfica Luan que era do Palmeiras E Danilo que estava no Ajax Três contratações e ainda sobrou 60 milhões em caixa E com todo esse investimento você já deve saber o que aconteceu, galera Vamos ver aqui a Libertadores A gente não chegou na final O Independiente que perdeu para o Boca Juniors E na semifinal, galera? Olha só, mano Nem chegamos na semifinal Com investimento pesado, né? A gente não gastou 100 milhões Mas gastou quase uns 40 milhões, 50 milhões com os reforços ali Mas ninguém era para ser titular, né? Para culpar o elenco mesmo Mesmo assim, mano Era para ter ganhado mais uma vez a Liberta Não conseguimos O Internacional, nosso rival, chegou ali na semifinal E olha isso daqui, galera Nas quartas A gente perdeu para o Colorado Pelo quesito de gols fora de casa, mano Mano, de todos os times que você tem que ser eliminado Aqui da Libertadores Tinha que ser logo para o rival, mano? E nessa terceira temporada Foi a temporada que sim, galera Como vocês estão vendo aqui Cavani se aposentou do futebol mundial E ainda foi o melhor jogador do torneio, mano Parabéns demais E também o artilheiro O cara estava on fire Terminou o brasileiro como artilheiro 18 gols na sua aposentadoria E Dudu terminou como vice com 17 gols E nas assistências o Luan Atrás do Pedro do Flamengo Com uma visão geral de 78, galera Na terceira temporada, Cavani se aposenta Com 62 jogos jogados 33 gols e uma assistência Mano, tem nem que falar desse cara Olha a visão geral também do Dudu, mano Cé louco, 85, 31 anos Luan também, de velho Começou a crescer também Uma visão geral de 83 21 gols e 13 assistências Ferreirinha, 8 gols e 8 assistências E, mano, provavelmente se eu continuasse se reconstruindo Ele iria para a Europa na quarta temporada Brenner, flop aqui Ele se reconstruindo O cara não evoluiu nada, mano Parou Como o zagueiro mina fazer 6 gols, mano Empatando ali com o Douglas Costa Estava bom demais E o Douglas Costa com 33 anos Começou a perder over Dudu maior over, 85 Mas olha aqui, mano Dois dos meus 3 zagueiros Martínez com uma visão geral de 84 E Veríssimo com uma visão geral também de 84 Provavelmente os dois voltariam para a Europa Aí vem Ferreirinha, Douglas Costa Que a gente já mostrou, mina O Atueso estava com uma visão geral boa Tápia Luan Gabriel Musleira Ainda bem que não perdeu o over com 37 anos Bom demais Cavani se aposentando E os outros jogadores E além do Cavani, galera, que estava se aposentando Também vai se aposentar nessa temporada Ele mesmo, galera Geromel Com uma visão geral de 66 Juntamente também com Diego Souza Esse foi o Morrer Construindo com o Grêmio Espero que vocês tenham gostado Galera Conta o seu like, seu apoio Fala outro time aqui nos comentários Brasil Ou o resto do mundo Luz para os seus sonhos Abração Tamo junto Me segue no Kuai Arroba Fred Vazquez Tamo junto E é Nóis Falou Tudo bem que é pré-temporada Mas é um conquista E um ano I know that we can Do it all Do it all Do it all Baby Baby It's once in a lifetime Once in a lifetime Heart and soul Take it all